Olá, então pode se apresentar aí. Então, meu nome é Michael, eu moro aqui nos Estados Unidos já tem 17 anos, vai fazer 18 anos... e saí do Brasil tinha 18 anos... e... estamos aqui. Beleza. Michael, conte para a gente como... qual foi a sua motivação para sair do Brasil? Cara, eu saí do Brasil e era muito novo, e o Brasil você sabe como é que é, né? Não tinha muita oportunidade, era difícil as coisas para conseguir trabalho, está mais naquela época, e a gente era de família muito humilde, então sempre tive o sonho de ter as coisas, realizar meus sonhos, então eu desde cedo comecei a procurar alguma coisa para fazer, sair até mesmo da minha cidade onde eu morava, para ir em uma cidade maior, e... rolou essa oportunidade aí, o meu colega já estava aqui nos Estados Unidos já tinha 3 anos, e ele me ofereceu para vir, para poder vir, e... e daí as coisas foram acontecendo, foi acontecendo, e eu vim. Antigamente era difícil, né cara, igual... comunicação... como é que... como que você falava com esse amigo seu, né, como que ele te contava aí... como que eram as coisas que... Então, naquela época, quando eu queria sair do Brasil, né, que rolou aquela motivação de querer sair, querer ter as coisas, porque a gente não tinha nada, eu comecei a conversar com minha mãe, né, falar com ela que eu queria sair dali, que eu não estava feliz, aonde eu estava, que não tinha dinheiro, que a gente passava muita dificuldade, então é... então ela... ela... minha mãe sempre trabalhou na escola, e esse... e esse... esse meu amigo, ele... ele ia na escola, ela era cantineira, né, fazia comida e tal, e ela... e ele gostava muito dela, e ela também gostava muito dele, daí ela lembrou, falou assim ó, então vamos falar então, inclusive o nome dele também é Michael, então vamos falar com o Michael então, ele mora nos Estados Unidos lá, quem sabe, né, rolou um assunto assim, né, e a gente conversando, cidade pequena, conversando assim na... na porta assim, dos pais dele, e... então é... rolou a oportunidade, é... não me lembro mais como que foi o detalhe, né, mas eu sei que a minha mãe chegou a perguntar a ele, falou, você não quer levar o Michael para os Estados Unidos, dar uma oportunidade para ele, ele está com muita vontade de crescer, então é... então... a gente... né, nessa época, a minha mãe tinha falado com os pais dele, daí os pais deles falaram com ele pelo telefone, e um dia assim, eu estava passando na rua assim, os pais deles me chamou e falou ó, o Michael quer falar com você, inclusive o nome dele é Michael, né, então o Michael quer falar com você, e... daí ele perguntou se realmente eu queria ir, se eu estava interessado aí, e eu falei sim, lógico, né, nada na cabeça naquela época, eu só queria sair da cidade, eu falei assim ó, vambora, topo, e... aí foi ali que eu tomei a decisão final mesmo, que eu queria ir. Partiu. E aí... depois que já estava decidido, né, que você ia sair, como é que foi a preparação? Cara, a preparação foi tensa, cara, primeiro que eu não falei para ninguém, né, que eu ia sair, eu... é... aquele... aquele velho ditado, né, ninguém sabe, ninguém estraga, então eu fiquei quietinho mesmo, só falei para minha mãe, só eu, minha mãe e a família dele que sabia, mas ninguém sabia, e assim, o tempo todo pensando, né, contando nos dedos para o dia vir, porque... é... pensando... ó, falei para mim, depois você corta... é... contando nos dedos, né, para o dia chegar, e eu lembro, cara, que... que estava faltando uma semana, estava faltando uma semana para ir, né, aí eu fui na escola e comecei, assim, a despedir das pessoas, assim, né, aleatoriamente, falando, ó, estou indo embora aí, para um lugar e... um dia a gente se encontra aí, ninguém acreditou, né, aí... chegou o dia, eu peguei meia mala, né, aquela despedindo da família, um momento meio triste e tal, mas por um motivo bom, então... peguei e vim embora. E aí... na época... quantos anos atrás mesmo? 17 anos atrás. E aí, como que era, né, no caso, é... o custo para a pessoa chegar aqui nos Estados Unidos? Como que... como que foi essa... essa preparação, no caso? Cara, é... ele... na época, né, estava vindo muita gente pelo México, e... eles estavam comprando 10 mil dólares, né, então eu vim devendo 10 mil dólares com juro, e... e era assim que todo mundo estava... estava vindo, então, é... foi essa a única opção que eu tive também na época, que eu não entendia muito. Foi assim, cara, foi assim, tudo decidido, assim, rápido, e... e... depois que, né, depois que eu fiquei sabendo que eu ia mesmo pelo México, aí que eu vi que, né, que a história começou a mudar, que eu vi que... que o buraco é mais embaixo. E aí... e aí, como é que foi, é... fala pro pessoal de onde você é lá, né, do Brasil, e como que foi, tipo assim, né, desde que você saiu da sua cidade, até a chegada, né, aqui nos Estados Unidos? Eu sou de uma cidade muito pequena, uma cidade chamada Embed Minas, perto de Caratinga, Minas Gerais, né, e... cara, a história foi assim, é... daí a gente saiu, né, no dia que a gente saiu de viagem, que a gente estava indo pra... primeiro a gente foi pra São Paulo, e... depois de São Paulo eu peguei um voo pra México, México City, e ali em México a gente ficou ali uma semana no hotel se preparando, né, pra... pra atravessar, e... tá ali a gente pegou um voo pra... cara, não me lembro, acho que foi Tijuana, a gente pegou um voo pra Tijuana, e de Tijuana a gente atravessou andando, né, então é... o previsto naquela época era atravessar com quatro dias, a gente recebeu comida pra quatro dias, infelizmente o nosso coiote, ele usava muita droga e a gente se perdeu no meio do deserto, no meio da mata, e a gente ficou dando volta, 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 e a comida acabou com quatro dias, e a gente demorou quinze dias pra chegar em Houston. Então foi... é... a gente atravessou, né, ficou ali no Texas ali, mas a gente teve que dar uma volta pra fugir da imigração e tudo mais, e eu lembro que a gente passou fome, né, foi onze dias, né, quatro dias foi maravilha, tinha comida, a gente tava andando, mas a gente tinha água, tinha comida, mas depois que a comida acabou, aí é... aí que o desespero bateu mesmo, e... e as pessoas... cara, foi... 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 outro nível, outro nível, foi desesperador, mas graças a Deus o nosso grupo se uniu, e um foi ajudando o outro, né, um foi ali dando força pro outro, que vai chegar, que vai chegar, que vai chegar, e a gente foi, assim, comendo grama, folha, quando apertava mesmo, mas pensando que a gente ia chegar, o nosso objetivo era sempre que a gente ia chegar, né, e depois de alguns dias... cara, é uma coisa, assim, que eu aprendi muito, né, no México, que a cabeça... a cabeça da pessoa muda, né, depois que você passa por fome, por dificuldade, é um... é um... é uma coisa bem louca, cara, que você sente. Fome, cara, é o pior... a pior coisa que você pode sentir na sua vida é fome. Então, você fica até alucinado, né, com fome, você não consegue pensar claro, claramente, e... é loucura, cara. É difícil, né, cara? É... Isso aí a gente não pode aconselhar pra ninguém, né? É, cara, o que a gente tá falando aqui é uma história, né, que todo mundo, muita gente vem, muita gente morre, mas aqui a gente não tá falando, não tá aconselhando a ninguém a fazer isso. Inclusive, eu nunca faria isso de novo na minha vida. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, eu nunca tinha feito, né, porque a gente não sabia. Eles não colocam um mapa pra você e falam, assim, ó... É... não, vai dar tudo certo. Eles falam que vai dar certo, né, mas eles não mostram pro detalhe o que vai acontecer. Infelizmente, o nosso grupo foi um grupo exceção, né? Porque todo mundo tem... a gente já ouve muita história, mas a nossa história ali, da nossa equipe ali, foi bem cabuloso. Você considera que você e sua equipe deu sorte de realmente ter conseguido, né, chegar aqui? Sim, considero sorte e fé, cara, porque quando chegou no sétimo dia que a gente tava atravessando, né, que tinha três dias que não tinha comida, começou a bater o desespero, né, começou a bater o desespero, mas você fica tão alucinado, cara, que você pensa que é logo ali, que é logo ali, que você vai chegar, que tá ali, que tá ali. E assim o tempo vai passando, você tá andando, e passa um dia, você vai pensando, você fica alucinado, né? Chegou momentos lá, né, da nossa turma que teve duas pessoas que pediu pra morrer, mas, igual eu te falei, o nosso grupo foi muito unido, a gente se abraçou um outro e falou, ó, se um não chegar, ninguém chega. Então isso ajudou bastante o pessoal a ter forças pra chegar ao nosso destino. Show, cara. Eu nunca passei por isso, né, mas imagino que deve ser realmente bem difícil. Mas aí, deu tudo certo, graças a Deus, você chegou nos Estados Unidos, e aí como é que foi, no caso, né, a chegada, o primeiro dia? Bom dia, então aí eu cheguei em Nova York, eu liguei pro meu colega, né, pro Michael, voltando lá atrás, ele morava aqui em Brockton, morava em Brockton, e ele, falei pra ele, ó, tô aqui em Nova York, ele falou, ó, tô chegando aí daqui três horas.